Olá, estamos de volta! Oi pessoal, em 2020 nós vamos ter muitas novidades aqui na TV Lagoa. Vamos começar novos quadros, mais entretenimento e mais informação. Queremos pedir o seu apoio, se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilhando com seus amigos os nossos vídeos. Hoje temos mais duas matérias exclusivas para abrir a programação deste ano. A primeira delas traz uma novidade que foi trazida para a nossa cidade pelo Romulo Valadares, que está permitindo a muitas pessoas dar uma renovada no visual e uma levantada na autoestima. Confira aí! Eu fiquei, nada mais do que a minha, uns 10 anos mais novo, então é muito satisfatório para a gente que tem uma experiência dessa. As pessoas olharem, a gente parece com um olho diferente, um olhar diferente. Você pode estar fazendo todas as atividades normais, eu jogo bola, eu faço natação, pratico pesca, que eu gosto muito de pescar e é sensacional. Então, para mim, não teve dificuldade nenhuma. Bom pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre uma técnica que está literalmente fazendo a cabeça dos homens aqui na Lagoa da Prata. Eu estou aqui com o Romulo, aqui do Romulo Hair Style, e a gente vai conversar melhor sobre esse procedimento que vocês vão poder conhecer aqui daqui a pouco. Bom, tudo bem? Tudo bem! Explica para a gente como é que é essa técnica e o que ela faz. Então, primeiramente, agradecer o convite para a gente estar aqui falando sobre esse assunto sério. Então, hoje a prótese, conhecida por esse procedimento como prótese capilar, é uma aplicação que a gente faz no cliente, devolvendo a autoestima e o visual completo. A prótese, ela é um sistema que ele é feito com aplicação e ele é trabalhado dentro do formato de cada cliente. Cada cliente tem uma calvície, seja avançada ou seja menor. A gente vai fazer um molde, um trabalho praticamente artesanal. Aí vai fazer esse molde e a gente vai fundir esse molde com a lateral do cabelo com essa prótese capilar. Só para poder deixar bem claro para as pessoas, é como se fosse uma peruca, não? Não, hoje as pessoas falam muito isso. Ah, mas isso é uma peruca e tal. Não, a peruca, ela foi usada há muito tempo, a peruca teve que ter a fase dela, o uso da peruca. A peruca, ela sai. Qualquer momento que você puxar, a peruca vai sair. Eu brinco muito com os clientes o seguinte, a peruca é o mesmo procedimento de dentadura. A dentadura, se você quiser, você tira. A peruca, se você quiser, você tira. A prótese é o mesmo procedimento do implante. Ela tem uma duração de fixação maior. A prótese, se você colocar de 30 a 25 dias, ela vai ficar afixada no couro cabeludo. É, pelo que a gente pôde ver também, ela se assemelha muito mais ao cabelo do cabelo, né? Se a pessoa não tem que informar que está usando a prótese, você nem consegue perceber. Isso. Por que que isso acontece? Quando é feita a aplicação da prótese, nós fundimos essa lateral do cabelo com a prótese capilar. Ela vem inteira e a gente faz um corte, né? Não é simplesmente fazer a fixação da prótese. A prótese, ela é feita com um procedimento que se chama visagismo. Ela vai fundir esse cabelo e a gente vai fazer uma composição visual desse cliente para trazer essa naturalidade para o formato do rosto do cliente. Então, se você olha, você não percebe. E hoje tem materiais que são bem naturais, como a micropelha, que é um procedimento bem fininho na fixação do cabelo. É a base que recebe o cabelo para fazer a fixação no couro cabeludo. Tem dois tipos de prótese hoje, que é a micropelha, que é uma película de silicone muito fina que recebe esse cabelo. E tem a tela também, que é uma tela bem perfuradinha que vai receber esses fios, trazendo essa naturalidade na hora que faz a fixação no couro cabeludo do cliente. E esse procedimento é indicado para todo o tipo de cabelo? Qualquer tipo de cabelo pode fazer? Sim, inclusive a pessoa fala assim, ah, pode ser feito um cabelo afro? Pode ser feito. Tem prótese de todo o formato de cabelo. Liso, ondulado, crespo. E a gente faz, o que conta nisso? É um molde que é feito junto com essa técnica de visagismo. E a lateral do cabelo tem que estar grande. Hoje é feito também os cortes mais modernos, que são os degradês, esses cortes mais de máquina, que também dá para ser feito. Trazendo mais naturalidade ainda. Nós vamos mostrar o procedimento aqui, a gente está aqui com o Marco também, que se dispôs a poder mostrar para todo mundo como que é feito. E vocês vão perceber que durante o processo de manutenção da prótese, é feita uma raspagem do cabelo. Isso significa que o cabelo continua crescendo. Sim. E essa dúvida do cliente, ela é constante. Eles sempre perguntam, mas e se amanhã eu não quiser usar a prótese capilar? Que é uma coisa que eu falo assim, se você usar uma vez, você não vai querer tirar mais. O cabelo, ele continua crescendo. Por que que isso acontece? Porque a micro pele, ela vai fazer o seu couro cabeludo continuar respirando. Ela não é um produto que sela, que impede a respiração do seu couro cabeludo. E isso vai proporcionar o crescimento normal daquele cabelo seu que estava ralo. Então, por isso, a gente tem que tirar, no procedimento de higienização, tirar e raspar novamente esse cabelo, que continua crescendo. Se amanhã o cara decidir, ah, eu não vou usar a prótese capilar, eu vou fazer um implante mesmo, né, cirúrgico, o cabelo dele vai continuar crescendo do mesmo jeito que era antes. Então, a prótese, hoje, é uma forma do cara mudar o visual dele sem ter que se preocupar muito com essa questão do... Ah, se o meu cabelo vai cair, o único cabelo que eu tenho não vai crescer mais. Ele pode usar a prótese que ele vai ter resultado legal. Pode fazer uma experiência. Pode fazer. Pode fazer. Exato. Inclusive, tem cliente que veio fazer a experiência. Falou assim, ah, então eu vou fazer a experiência pra mim ver se realmente eu vou querer um visual. Contando com essa questão do cabelo, se ele vai crescer ou não. E ele fez. Acabou que ele viu que ao longo dos meses o cabelo continuou crescendo e aderiu. Então, aí eu tenho clientes de mais de 3 anos que são usuários de prótese capilar. E o uso da prótese, ele impõe alguma restrição? A pessoa tem que deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, praticar esporte, nadar? Não, o bacana da prótese capilar é isso. A pessoa pode ter uma vida normal, uma vida social, tranquila. Inclusive, pode nadar, pode fazer esporte. Eu brinco. Quando você faz o procedimento, você termina de fazer o procedimento, eu puxo o cabelo pro cara ver que a prótese é segura. É segura. E eles falam, ah, mas se eu estiver andando na rua, der um vedaval, vai soltar? Não. A prótese, ela fica bem afixada durante 25 dias a 30 dias. Se o cara tem uma vida esportiva, ele gosta de jogar futebol, gosta de nadar, aí a manutenção fica entre torno de 15 dias a 20 dias. Certo. E quem tiver interesse em conhecer mais, e pode talvez fazer uma experiência, como faz, pode procurar aqui? Pode sim. A gente vai estar com o telefone disponibilizado no seu vídeo, né? E o endereço. E a gente atende com o maior prazer. Estamos aqui pra receber vocês, pra trazer autoestima de volta. Não é simplesmente colocar cabelo, mas sim colocar autoestima, trazer pra você uma vida saudável. Que você possa estar envolvendo nos seus ciclos sociais, que você possa voltar a praticar sua atividade física, e se sentir bem. A nossa proposta não é simplesmente colocar cabelo, é trazer seu autoestima de volta. É isso aí, irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos dar um sorrisão aqui, rapaz, hein? Que diferença, hein, bicho? E nós fomos também conferir como funciona a famosa feirinha de Japaraíba. Todos os sábados o pessoal se reúne na Praça da Matriz, onde os feirantes do município oferecem desde biscoitos, doces, galinha com arroz, feijão tropeiro e as mais saborosas quitandas, até o geladinho chope para a turma beber e confraternizar. Dá só uma olhada. Oi, hoje a gente está aqui em Japaraíba para mostrar como é que funciona a feirinha dos produtores. Esse evento acontece todos os sábados a partir das 5h30 da tarde e já vem trazendo muita gente da região, inclusive de Lagoa da Prata, para poder conferir aqui as quitandas, o chope, os pratos que o pessoal serve e que o pessoal tem gostado muito de conferir aqui. A gente vai dar uma volta e vai mostrar para vocês um pouquinho disso aqui. Tchau! 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 assignada da cidade, boa tarde! 5 meses Então tá bom, obrigado hein Obrigado a você Aqui nessa barraquinha A gente tem feijão tropeiro Batata no cone E frango no cone Pois é pessoal A opção de comida é o que não falta aqui Mais uma barraquinha que faz aquele tropeirão Com uma cervejinha geladinha Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Isabel, o que é a parte gostosa Dos doces que a meninada gosta Aqui é tudo Tudo feito por você mesmo Bom pessoal, olha só A gente fala que tem muita gente de Lagoa da Prata Tem gente frequentando E tem gente entregando serviço aqui também Tô com o Jonas aqui Do Shop Leiva, da cervejaria Leiva E toda semana ele tá aqui Ajudando o pessoal a ficar mais descontraído Com certeza É um trabalho muito bom Muito interessante A gente fomenta tudo De bom que tem na cidade Todas as quitandas Todas as coisas gostosas Que são feitas Da culinária E logicamente a gente não deixa de trazer O nosso shop também Que é artesanal É algo que a gente faz Que vem da própria terra Então a gente aproveita isso Pra poder trazer essa alegria Como você mesmo disse Vocês tem participado aqui Desde o começo da feirinha? Sim, sim Nós estamos aqui desde a idealização Tudo Qualidade é o que não falta aqui Quem quiser conferir Pessoal Todo sábado A partir das 5h30 Aqui na Praça da Matriz De Aparaíba A feirinha dos produtores Aqui com comida Bebida De primeira qualidade Que estamos Pra você levar pra casa E vale a pena Muito vir aqui conhecer Com certeza Estamos aí Pra hora de precisar Porque deve é Um abração juntos Obrigado Obrigado Até mais gente Bom pessoal Enquanto a gente estava fazendo A reportagem aqui Começou a cair uma chuva Uma chuvinha de verão Rápida Mas morou um pouquinho O pessoal que estava aqui Agora Nem a chuva te desanimou Né Natal? Não, não desanima não Eu sou o último Dos moicanos mesmo Você nem saiu do lugar Eu passei com a pluma da mesa Que ia ganhar 2 reais E ganhei Eu sou do bruto É a primeira vez Que você vem aqui Ou você já costuma Vim aqui na feirinha já? Não, é a primeira vez Que eu venho aqui Eu já vim outras vezes Quando era na rua de cima ali Mas quando ela está assim No auge aqui mesmo É a primeira vez Ainda está no comecinho Mas já deu pra você Ter uma impressão aqui O que você achou? Não, muito boa Só família Um ambiente muito bom Aconselho todo mundo A vir participar E prestigiar Mesmo debaixo de chuva? Mesmo debaixo de chuva Por isso que eu fiquei aqui Obrigado, então Nada Nós estamos aqui com o André Lopes Que é daqui da Terra de Aparaíba E vem aqui prestigiar a feirinha Né, André? Isso Prazer estar aqui com você, Juninho Como eu Nós somos daqui Dessa cidade E essa feirinha De uma importância Ímpar pra gente É uma oportunidade De a gente vir Reencontrar os amigos da gente Os familiares De uma importância Mesurável É a segunda vez que venho Também estou morando fora E não tem explicação Tanto que é bom estar aqui Revendo todo mundo E vendo a nossa cultura A nossa cidade Valorizando o nosso povo Né? Nossos familiares Todo mundo aqui juntos É isso aí, André Um abraço Obrigado Prazer em meu Bom pessoal E essa barraquinha aqui A barraquinha da Lara E da Lívia É uma das mais movimentadas Aqui da feirinha também Tudo bem, Lara? Tudo ótimo O que o pessoal Mais pede aqui No seu barraquinha? É o arroz com galinha E o espetinho Né? O churrasco Mas tem cerveja também? Tem cerveja E a gente também tem Bolinho de mandioca Batata frita E entre outros Tira gostos Os produtores aqui de Aparaíba Estão satisfeitos Com o resultado da feirinha? Sim, muito Essa feira Ela veio com o intuito De dar uma movimentação Na cidade Onde o pessoal Sentia essa falta Porque antigamente Há uns anos atrás Já teve Porém não tinha apoio Da prefeitura E de outros parceiros E esse ano Ela veio mais forte Com o apoio da prefeitura Bacana Então pra encerrar Convido o pessoal aí Que ainda não conhece Vim aqui em Aparaíba Isso mesmo pessoal Aguardamos vocês Ó, acabando de chegar Aqui na feirinha Quentinho Mingau de milho verde Aqui ó Na barraca aqui Da Carmin Da Tamires Todo sábado A quantidade Que o pessoal Traz aqui Vende O pessoal é É doido aqui Com o mingau Tem milho verde Também né Pra quem gosta Aí ó Milho cozido Olha só Que bonito Essa é a feirinha De Chaparaíba Pessoal Vai a pena Vim aqui conhecer A gente vai ficando Por aqui Com essa bonita Imagem aqui Da praça Decorada Para o Natal Boa noite a todos Testando o som Um, dois, três Tatiana aparecendo o vídeo Pessoal Essa barraquinha aqui É a barraquinha da Lara E da Lívia É uma das mais movimentadas É onde o pessoal Vem aqui Pra poder pegar Um cheiro a gosto O que o pessoal Pede mais Lara? A cerveja O arroz com galinha E o espetinho Pode gravar de novo Então vamos lá Não, conhece o novo Ah não, Júnior Deixa lá Geleia, vem cá Vem cá Aqui ó Estamos tentando pegar o Geleia Pessoal no laço Pessoal de lago Acho que está escondida Aqui em Japaraíba Vem cá Geleia Vem cá Vem cá